E aí, se liga só, eu não sei se você já ficou sabendo, mas saiu em várias revistas e vários portais de notícias que até 2025 o Brasil vai ter mais de 100 mil novos milionários. E sabe de onde vai vir a maior parte desses novos milionários? Sim, esses novos milionários vão vir do mercado digital de infoprodutos. Se você não me conhece, eu sou Rodrigo Chiosini, eu já estou nesse mercado desde 2016 e eu já também comecei a morder a minha fatia do bolo e também já estou faturando no mercado digital. Agora, se você atua já em qualquer área da engenharia e quer também começar a morder a sua fatia do bolo e também atuar nesse mercado digital de infoprodutos, Agora, nos dias 24, 26 e 28 de janeiro, eu vou fazer um evento chamado a Caixa Preta das Engenharias. E logo no primeiro dia desse evento, eu vou te apresentar duas estratégias que você já pode quebrar essa barreira de entrada do mercado digital e começar a faturar os seus primeiros dígitos na internet. E o melhor de tudo isso é que você não precisa largar a sua fonte de renda atual, seja ela como CLT ou também autônomo prestador de serviço. Então, clica em algum lugar dessa tela, você vai cair numa página, preenche o seu cadastro e entra lá no grupo do WhatsApp para você não perder nenhuma informação desse evento e também começar a faturar os seus primeiros dígitos na internet e morder a sua fatia do bolo também.